E o quadro agroações desta terça-feira destaca a fibra, a fibra que é a maior processadora de celulose do mundo com base em eucalipto, que divulgou nesta terça-feira os seus dados do terceiro trimestre, o balanço trimestral, que trouxe um lucro líquido bastante forte comparado ao mesmo período do ano passado. Esse lucro líquido, de acordo com o balanço apresentado, alcança R$ 743 milhões contra R$ 32 milhões que foi registrado no mesmo período em 2016. Vamos aos dados aqui então, que aqui o comparativo mostra essa diferença forte entre o ano de 2016 e 2017. O lucro líquido da fibra, portanto, no terceiro trimestre chega a R$ 743 milhões no terceiro trimestre de 2017 contra um lucro de R$ 32 milhões no ano de 2016. Sobe forte esse lucro da fibra nesses últimos 12 meses, de acordo com o balanço apresentado ao mercado em formação importante nesta terça-feira. A geração de caixa que foi gerada antes do lucro e também dos impostos a serem tributados, o chamado EBITDA, também teve uma elevação bastante interessante para a fibra. Passa de 60%. Vamos ver aqui os dados aqui em relação ao que foi apresentado. Então, o EBITDA, geração de caixa medida pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, foi ajustado em R$ 1,256 bilhão, 66% acima do registrado em 2016, que foi de R$ 422 milhões para o EBITDA da fibra, que teve no terceiro trimestre de 2017, então, um excelente desempenho, tanto sobre o ponto de vista de lucro líquido, quanto também do EBITDA que foi assumido. Vamos saber agora como é que as ações dessa empresa têm se comportado na Bolsa de São Paulo nos últimos 30 dias. Veja conosco. No dia 25 de setembro, o valor da ação era de R$ 40,10. No dia 29, chegava a R$ 42,85. No dia 2 de outubro, R$ 46,53. No dia 16 deste mês, dispara, chega a R$ 53,92. E nesse último dia 23 de outubro, R$ 53,07 para os valores das ações da fibra negociado lá na Bolsa de São Paulo.